Olá pessoal, um like aí pra todo mundo aí, tudo bem? Pessoal, eu sou o Edson Murilo Faria, certo? Sou o autor desse vídeo que vocês estão assistindo agora. Eu sou o produtor, o diretor e quem está gravando, certo? Eu me encontro aqui no Mioma Natural, aqui na Baía do Guajará. Lá na frente é a floresta amazônica, vocês podem observar, certo pessoal? É o Mata Virgem, tá? Com maior diversidade, tanto da flora quanto da fauna silvestre, tá? Aqui é uma área bastante navegável, que é a Baía do Guajará. Tanto é que vocês estão visualizando agora essa embarcação Tribo dos Caiapós, pertencente à empresa turística Vale Verde Turismo. E eles sempre enxergam essa rota daqui da Baía do Guajará, dessa área, certo? Aqui são outras embarcações, embarcações de pescadores, embarcações que transportam pessoas, né? Essa embarcação que vocês estão vendo aqui agora é a Pinto dos Caiapós, certo? Tanto é sempre uma empresa Vale Verde Turismo, né? Opa, tudo bom? Beleza? Então eles fazem aqui esses passeios aqui na Orra, certo? Esse passeio que é realizado, porque se é um passeio, você fica em contato direto com a natureza, né? Então você tem o contato direto com a natureza, você fica num ambiente natural, né? Diretamente na Baía do Guajará, certo? Você respira um ar puro, um ar 100% natural, certo? Ali são as... tem outra embarcação também, como eu falei, essa área é bastante navegada, né? Lá na frente, pessoal, são pescadores, ali também são pescadores, ali também são pescadores, né? Então essa área aqui, ela é livre de poluição, tá? Porque ela é protegida, né? De contra... É... Todo e qualquer tipo de poluição, algo que possa degradar esse bioma, esse ambiente natural. E aí vocês observam, assim, a questão da navegabilidade, que é bastante intensa. Então, se tem os pescadores, pessoal, tem esses pescadores, eu vou mostrar pra vocês aqui, mais na frente, né? Olha esse barco de pesca, certo? Quero mostrar pra vocês. Então se tem essa embarcação aqui, essa embarcação aqui, ela pesca, tá? Ela tá pescando. Se ela tá pescando, tem peixe, né? Então se tem peixe, esse ambiente aqui é preservado, eu chamo muita atenção das autoridades competentes, quanto a nível nacional, quanto a nível internacional, que olhem permanentemente pra esse ambiente. Esse ambiente tem que, de geração em geração, com o passar das décadas, dos séculos, esse ambiente tem que ser preservado. Esse bioma tem que haver a preservação por um tempo. Porque aquela floresta lá, que vocês estão vendo, aí na frente, essa floresta depende dessa baía aqui, tá? Então, sem a baía não há floresta, né? Então é preciso que haja uma preservação muito grande, né? Há uma biodiversidade incomensurável da fauna silvestre, da flora, certo? Tanto na baía da fauna, através de várias espécies de peixes, como o amuatá, o mapará, a pescada branca, a pescada amarela, a pescada gó, o filhote, a sarda, né? Você encontra também espécies como o boto cor-de-rosa, o pirarucu, certo? São várias espécies de algas, camarões também de água doce, onde você encontra, tá? E lá nessa floresta você encontra a paca, o tatu, a anta, são animais exóticos silvestres, que estão sob preservação ambiental, olha aqui essa, mostrando pra vocês aqui, essa embarcação, né? Isso aqui são pescadores, pessoal, tá? Então, veja bem, se eles estão pescando é porque tem peixe, se tem peixe, essa área tá preservada, né? Isso eu quero mostrar pra vocês, tá? Essa é uma área, certo? Que tem que ser preservada, né? Então, há uma correlação muito grande do ser humano, através da navegabilidade, através da pesca, atividades que envolvem esse bioma e que precisa que esse bioma esteja permanentemente preservado, né? Aquela floresta aí que vocês estão vendo, pessoal, a vontade que dá de entrar na floresta, né? Eu não lembro, eu também penso ali na vontade que vocês estão agora, vocês vão observar isso, a vontade que dá de a gente entrar nessa, entrar, sair nadando nessa água e entrar nessa floresta e descobrir aqui, sabe? Ver a floresta é muito legal, sabe, pessoal? Então...